Outra opção bem legal que você pode fazer nos finais de semana é vir aqui pra Lagoa pra curtir a vista, caminhar. Você tem a opção de andar de bicicleta, pedalinho, skate, tem uma pista especialmente pra isso, campo de futebol e várias opções aqui, os quiosques, opções gastronômicas bem gostosas. Ou seja, você pode passar o dia inteiro aqui, o domingo inteiro com a sua família, maior segurança e conforto. Essa é a dica. Cercada pelos mais badalados bairros cariocas, Lagoa, Ipanema, Leblon, Gave e Jardim Botânico, emoldurada por montanhas e abraçada pelo Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas é um cenário muito bonito. A Lagoa Rodrigo de Freitas é um cenário muito agradável andar nesses pedalinhos aqui da Lagoa. A Lagoa Rodrigo de Freitas é um cenário muito agradável, mas é muito gostoso. Olha só, você se sente próximo da natureza, trazer a criançada aqui, se amar e os adultos também. Olha a vista. É com o mínimo de cuidado com o trânsito aqui dos pedalinhos, você se diverte e falta ser criança. É muito gostoso. Céu, Cris! A Lagoa Rodrigo de Freitas é um cenário muito agradável. As águas da Lagoa são o local preferido pelos remadores da cidade para treinos e campeonatos. E também são procuradas aos domingos e feriados para passeios de pedalinho, onde a gente tem a maravilhosa sensação de estar no palco aquático de um dos mais belos cartões postais do Rio. Depois do meu passeio, minha aventura náutica lá, Jack Sparrow, na Lagoa, eu vou agora andar de descleta. Então eu tô bem esportiva. Essa bicicleta é própria para andar com a família, né? Os oito quilômetros de Orla nos convidam a um programa mais esportivo, com caminhadas, corridas e passeios de bicicleta. A Lagoa é uma das mais bem equipadas áreas de entretenimento, abrigando quadros de esportes, rinque de patinação, heliporto, pista para caminhadas e corrida, ciclovia e um centro gastronômico distribuído por uma diversidade de quiosques. Tchau, 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 tchau.